Anael Arcanjo Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor, Processo Vibratório do Aqui e Agora Eu sou Anael, Arcanjo. Bem amados filhos da luz, eu venho, hoje, exprimir-me sobre um conceito que se tornará, progressivamente e à medida de sua vida, absolutamente essencial a manutenção de sua paz. E a instalação em sua consciência unificada, no coração e, enfim, em sua existência. O que tenho a dizer-lhes não é novo. Muitas tradições, em particular orientais, insistiram nessa noção. Ela vai tomar, hoje, todo o seu relevo e toda a sua importância, bem além de sua simples vida, mas ao nível da vida da totalidade do planeta. Eu chamarei a isso Ikinuk, em latim, significando aqui e agora. O Aqui e Agora é certamente a condição prévia, essencial, para permitir-lhes, ao mesmo tempo mantendo esse corpo e essa consciência fragmentada, sair dessa fragmentação e penetrar seu novo corpo, aquele da eternidade. Então, aqui e agora não é unicamente uma compreensão ou uma apreciação mental que seria compreendida, mas, bem mais, e ainda, e sempre, um estado vibratório que aparece, que se instala, a partir do instante e do momento em que vocês vivem o princípio desse Aqui e Agora. Aqui e Agora pode-se resumir a uma frase que Cristo pronunciou, que é, o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã. É claro, a sociedade moderna e, em particular ao nível do Ocidente, tudo fez para afastá-los deste Aqui e Agora, conduzindo sua consciência e sua vida a sempre prever, a sempre prevenir, a sempre antecipar e a sempre definir seu presente com relação à educação, com relação à experiência e com relação aos condicionamentos que, é preciso reconhecer, começam muito, muito cedo em sua vida encarnada, pelo sistema chamado educação. Educar é adaptar algo para o que se quer. A educação não é, portanto, um sistema de liberação, mas, efetivamente, um sistema de confinamento em certo número de códigos, de dogmas, afastando-os, sempre e ainda mais, do Aqui e Agora. Como adulto, é hoje essencial aceitar, acolher e integrar as noções de que vou falar-lhes com relação a esse Aqui e Agora, porque, Aqui e Agora, quando está realmente presente, vai permitir-lhes, pelas vibrações viradas, penetrar o ponto er e viver o fogo do coração. O ego, a personalidade vai sempre manifestar-se, portanto, em relação à sua própria aprendizagem, em relação à sua própria ferida, em relação ao seu caminho, aos seus karmas, ao seu passado. Assim, o conjunto de condutas, de comportamentos e de atitudes que é adotado é, como o resultante, determinado e condicionado pelo conjunto da experiência anterior, seja na educação, em suas experiências, felizes ou infelizes. Hoje, mais do que nunca, durante o derramamento do fogo do espírito, vocês deverão integrar que o ego buscará, ao nível da personalidade, de todos os modos possíveis, derivar esse fogo do espírito para colocar o fogo do ego, ou seja, afastá-los, ainda e sempre mais, do Aqui e Agora, Cujo único objetivo é arrastá-los numa reação perpétua, afastando-os sempre mais do que vocês são, em verdade, a fim de manter a ilusão desta dimensão na qual vocês estão imersos. Aqui e Agora vai bem além da simples meditação, vai bem além da simples pacificação dos pensamentos e das emoções. Esta é, entretanto, uma condição indispensável. Do mesmo modo pelo qual vocês conduzem sua vida, em função da presença da exacerbação das emoções e dos pensamentos, vocês podem apreciar, vocês mesmos, a distância que lhes resta a percorrer para encontrar Aqui e Agora. Quaisquer que sejam as vibrações percebidas até o presente, ao nível de algumas de suas estrelas, que os fizeram sair do confinamento luciferiano e permitiram-lhes ver claramente com o coração e aquecer a luz, É lhes pedido, hoje, com a integração da luz, cruzar um novo passo, que é aquele pela luz, ela mesma, fazer calar suas emoções, não forçando, porque isso seria também uma emoção, fazer calar o mental, não também, aí tampouco, por uma ação do mental, porque isso continuaria uma ação do mental, mas unicamente pelo aspecto vibratório. Aqui e Agora corresponde a vibração das estrelas de sua cabeça chamadas Inghis. Instalando-se no Aqui e Agora vocês farão calar toda a reação, todo o pensamento, e também toda a emoção. Isso quer dizer que vocês não podem decidir, vocês mesmos, fazer calar suas próprias emoções ou seu próprio mental. Apenas a luz, ela mesma, a partir de sua vibração existente e ao nível dos pontos Inghis, é que poderá instalar, em verdade e em unidade, a vibração do Aqui e Agora. Enquanto vocês não estão no silêncio, enquanto vocês não estão nessa clareza interior, ligada ao Aqui e Agora, é muito difícil a vocês exercer certo número de funções espirituais novas, ligadas às estrelas. Um exemplo muito simples vai lhes permitir aprender o que eu quero dizer. Muitos seres humanos, desde extremamente muito tempo, e o arcanjo Jofiel foi muito claro sobre isso, falam e ensinam o discernimento e a intuição. O discernimento e a intuição a que se refere é um confinamento na ilusão luciferiana, porque é sempre condicionado por suas próprias crenças, por suas próprias adesões e, sobretudo, muito afastado de seu coração. Assim, portanto, vocês podem aderir a sistemas de crenças ditas espirituais ou esotéricas, segundo a linguagem do arcanjo Jofiel, tendo a impressão, bem real e igualmente ilusória, de estar na verdade. A verdade não está nas palavras, a verdade não está na adesão a conceitos espirituais ou a crenças espirituais, porque isso não desemboca jamais no coração, porque vocês não estão jamais numa crença espiritual, fosse sua adesão a um dogma mais puro e o mais horundo da unidade. Enquanto vocês aderem a algo de exterior a vocês, vocês não estão no aqui e agora, porque mesmo seu discernimento, sua intuição, como foi nomeada, são profundamente condicionados por seu próprio cérebro, seu próprio inconsciente, sua própria experiência e não pela unidade. Assim, naquele momento, o que vocês chamam intuição é profundamente colorido pelos reflexos, pelos condicionamentos e por sua própria história. Contrariamente ao confinamento da ilusão luciferiana, a instalação no aqui e agora vai permitir o aparecimento da clarividência. A clarividência é diretamente ligada à atividade de duas das estrelas presentes ao nível das estrelas de Maria de sua cabeça, que podem se revelar, como cruz da redenção, acessória e anexa, mas igualmente importante, apenas quando a cruz da redenção, situada entre hoje a L e I se constitui. É apenas naquele momento que aparece a visão penetrante, chamada também visão do coração, permitindo-lhes ver, justamente, numa intuição despojada de seus condicionamentos, de suas crenças, de suas ilusões e de suas próprias emoções. Muitos seres humanos pensam exprimir a própria intuição quando fazem escolhas, mesmo quando estas são energéticas. De fato, elas traduzem, de maneira vibratória, mas limitada, apenas a adesão e o acordo deles com sua própria verdade, procedente das próprias crenças e do próprio ego. A que agora permite aceder a outro estado, a outra consciência, onde o conhecimento vem do coração, onde o conhecimento não vem do que era chamado terceiro olho, mas vem realmente da coroa radiante da cabeça, que fecundou a coroa radiante do coração, reunificadas pelos pontos er. Assim, instalar-se no aqui e agora é fazer calar o mental, é fazer calar as emoções. Assim, se manifestam-se em sua vida estados emocionais exacerbados, fora mesmo de seus estados interiores, assim, mesmo se em sua vida manifestam-se preocupações mentais, essencialmente ligadas, por exemplo, nesse momento, aos medos ou às projeções de medo existentes em relação aos eventos que vive a Terra, vocês não podem penetrar o coração, vocês não podem estar no aqui e agora. Progressivamente à medida que vocês se centram no aqui e agora, pela vibração, bem além do fogo do ego, vocês poderão começar a viver estados interiores de paz, onde nenhuma preocupação mental ou emocional pode vir perturbar, mesmo, sua marcha nesse mundo, efetivamente fora de seus estados de alinhamento ou de meditação. Porque, para que serve viver estados unificados, quando de suas meditações, se fora desses períodos vocês recaem sob o controle e a apropriação de seu próprio ego? O ego ainda não está morto, porque vocês estão ainda presentes na superfície desse mundo. O ego não tem que morrer, mas ressuscitar na existência. A armadilha do ego é fazê-los crer, justamente, que ele é, ele também, luz, enquanto que, de fato, vocês estão apenas sob a influência de alguns condicionamentos criados por suas próprias feridas ou suas próprias alegrias. Ser aqui e agora é totalmente independente de sua própria história. Ser aqui e agora é totalmente independente da emoção que vocês talvez viveram no instante anterior ou há milhares de anos. Ser aqui e agora é totalmente independente. Ser aqui e agora permite, vibratoriamente, acender os pontos em is, percebê-los, senti-los, e é apenas naquele momento que vocês poderão penetrar a clarividência, o conhecimento do coração, por intermédio da ativação do ponto R da cabeça e R situado ao nível do nono corpo, no peito. Prestem atenção para não enganarem-se vocês mesmos ao crer que chegaram na unidade da luz e nisso os testemunhos são, além da vibração percebida e vivida, a persistência de seus estados emocionais ou mentais que os afastarão, no período presente, cada vez mais, de sua existência, mesmo se, hoje, alguns de vocês fizeram um caminho considerável, isso nós sabemos. Isso não é destinado a culpá-los, mas, efetivamente, para atrair sua atenção para seus próprios modos de funcionamento, nos tempos que se desenrolam agora sobre a Terra. Não pode haver acesso à existência fora do coração. A porta do coração, a humildade, a simplicidade necessitam também estar na percepção das vibrações da luz una, essencialmente ao nível da coroa radiante da cabeça e, sobretudo especificamente dos pontos em is. O que quer dizer, aliás, que se vocês levam sua consciência, vocês mesmos, sobre os pontos em is, vocês vão se recentrar no ikinuk, ou seja, no aqui e agora. Vocês vão, então, criar as circunstâncias propícias para viver a unidade e a verdadeira clarividência, e não a intuição, que será sempre condicionada pela história pessoal e por seu ego. Assim, naquele momento, também, suas próprias percepções vibratórias serão totalmente outras. Elas não se farão mais sob a influência das forças ditas etéreas ou do fogo do ego, mas exclusivamente sob a influência da luz vibra una. A qualidade e a intensidade das percepções, isso foi desenvolvido, é amplamente diferente entre o fogo do ego e o fogo do espírito, entre a manifestação da energia vital prânica e a manifestação da energia dita luz ou luz vibral. Essa é uma primeira etapa. Se vocês se centram, se vocês conseguem perceber, pela simples atenção e consciência, os pontos em is, vocês constatarão, muito rapidamente, que os estados emocionais que eram os seus até o presente vão afastar-se. Vocês constatarão também, muito rapidamente, que vai se tornar muito mais fácil parar o fluxo contínuo dos pensamentos, e, progressivamente, vocês saberão pertinentemente, quando um pensamento emerge, ou quando um impulso emerge, se aquilo vem da alma ou da personalidade, ou ainda se vem de mais alto, ou seja, do espírito. O impulso do espírito é franco, ele não se acompanha de qualquer dúvida, de qualquer dualidade e de qualquer interrogação, contrariamente ao impulso da alma ou o impulso mesmo do ego, que vai arrastá-los em processos de discriminação, de pseudo-intuição e de pseudo-dissernimento, onde tudo é apenas referência à sua própria experiência e os remete, inesoravelmente, à sua própria história nesse mundo, mas absolutamente não à luz unitária. Estar no aqui e agora é, portanto, um ato vibratório. Obviamente, esse ato vibratório não é destinado, unicamente, a fazê-los encontrar a paz em seus estados de meditação, em seus estados de alinhamento, mas é destinado a conduzir sua vida em seus atos os mais simples, a fim de que o conjunto de sua vida desenrole-se sob a influência da luz vibral, ou seja, no aqui e agora, ou ainda, se preferem, que sua ação seja conduzida pela graça e não por qualquer reação procedente do ego ou de condicionamentos preexistentes. Inúmeros enganos virão disso. Alguns seres vão, apesar da abertura da coroa radiante da cabeça, desviar as energias da luz vibral para instalar-se novamente, sem o saber no primeiro tempo, ao nível da ilusão luciferiana. Isso se traduzirá pelo reaparecimento do que é chamada a faixa do terceiro olho situando-se exclusivamente na parte anterior da fronte desenhando, mesmo atualmente, para aqueles que ali estão, o triângulo luciferiano com o ponto central. Esse será o indicador indelével de que vocês recaíram ao nível do ego e que se afastaram de sua própria existência e de sua própria unidade. Obviamente, naquele nível, poderá aparecer certo número de cides, certo número de poderes que seduzirão ainda mais o ego porque, quando vocês estão fechados ao nível do terceiro olho, podem instalar-se comunicações que não são interdimensionais, mas unicamente ligadas às esferas telepáticas astrais, ligadas a forças opostas, inteiramente, à unidade da luz e à instalação da nova dimensão sobre esta Terra. Inúmeros seres humanos, numa vontade de bem, reencontraram-se fechados, contra a vontade, na ilusão da luz, na ilusão do coração, na ilusão da unidade. Hoje, devido ao desenvolvimento da luz, é-lhes incomparavelmente mais fácil saber onde vocês estão, na condição de aceitar querer vê-lo. Ou vocês vibram ao nível dos pontos I e dos pontos I, e no conjunto, ou a metade da coroa radiante da cabeça estendendo-se desde a fronte até esses pontos, ou vocês estão fechados, pela vibração da luz que desce, vocês mesmos, ao nível do triângulo luciferiano, ou seja, entre os pontos A e L, bem mal. Assim, esta simples percepção, real, vibratória, permitir-lhes a compreender facilmente sob qual influência realizam-se suas ações. É o fogo do ego ou é o fogo do espírito? O fogo do ego os recoloca inesoravelmente na ilusão luciferiana. O fogo do espírito os recoloca no abandono à luz e na integração de ainda mais luz, permitindo então ativar, e unicamente naquele momento, o ponto A de seu peito. Aqueles de vocês que ainda não perceberam, de maneira permanente, a vibração do chakra do coração ou da coroa do fogo do coração vão, por este método extremamente simples, a partir de amanhã, poder instalar-se no aqui e agora e viver o fogo do coração ou o fogo do espírito. Aqueles que novamente voltaram a se fechar nos cuidados da ilusão luciferiana, após terem, apesar de tudo, iniciado um processo de despertar, fazem parte daqueles a quem São João chamou. Haverá muitos chamados, mas poucos escolhidos. Os chamados serão aqueles que viveram a luz e que decidiram, e, eu repito, não cabe a ninguém julgá-los, fechar-se na ilusão luciferiana, ou seja, nas estruturas carbonadas. Eles deverão então passar por um novo aprendizado, nos mundos carbonados, contudo, sem que ali haja ruptura para com a fonte. Agora, nos tempos extremamente curtos que restam a percorrer nesta dimensão, é para isso que vocês devem trabalhar. Essa questão deve obcecá-los permanentemente, não de maneira mental, mas de maneira verdadeiramente consciente. Eu estou no aqui e agora ou eu estou em outro lugar? Eu estou nas projeções do ego, manipulando a luz, ou eu estou realmente no abandono à luz? Os indicadores torna-se-ão cada vez mais presentes no plano vibratório e são as estrelas in e is. Isso antecipa, dada a urgência, o que desenvolverá, de agora uma semana, um amigo, sobre os circuitos energéticos novos da consciência, correspondentes à ativação dos novos corpos e à fusão da coroa radiante da cabeça com as chaves metatrônicas, dispostas ao nível do corpo sobre o peito, a garganta e o rosto. Assim, vocês compreenderão e viverão todo o sentido das palavras que nós lhes demos concernentes ao fato de que a consciência seja vibração. Agora, a consciência do confinamento é, ela também, uma vibração. O ego vai se fazer sentir, em toda a sua verdade, mesmo para aqueles que, até o presente, não tinham qualquer noção de energia, de vibrações. Tornar-se-á, portanto, cada vez mais fácil, para o conjunto da humanidade, perceber essas vibrações. Convirá então o saber se essas vibrações são procedentes e se manifestam através do fogo do ego ou se elas são procedentes da transcendência do fogo do espírito, ao nível do fogo do coração. A diferença é fundamental, eu lhes dei uma chave essencial, que lhes permite instalarem-se e verificarem, por si mesmos, se vocês estão, realmente, no aqui e agora ou se vocês estão na sedução do ego. Eu repito, o que quer que vocês vivam, vocês não devem julgar o outro. Isso lhes concerne, a vocês, com vocês mesmos. Então, é claro, aquele que está na unidade do aqui e agora vê cada vez mais claramente aquele que é como ele e aquele que não é como ele. Isso não chama um julgamento, isso não chama um discernimento, isso chama uma aceitação da liberdade de cada caminho, de cada estrada e de cada evolução. A sabedoria e a humildade e a simplicidade decorrem daí. Aí estão as algumas palavras que eu tinha a pronunciar, não tinha outras, mas, se existem questões, exclusivamente em relação a esse processo vibratório do aqui e agora, quanto aos próprios sintomas do aqui e agora, então, gostaria de avançar com vocês mais profundamente sobre o conceito que eu acabo de definir. Questão, você falava de percepções de pontos de vibração, em particular eis. O que é quando se sente não mais o ponto, mas como uma zona de vibração? Isso corresponde exatamente à mesma coisa. Efetivamente, alguns de vocês não percebem precisamente o ponto, mas a vibração do triângulo ou de uma zona. Essa zona é a zona lateral da coroa radiante da cabeça. Agora, alguns de vocês sentem exclusivamente a parte posterior, chamado o triângulo da Terra. Isso assinala uma transmutação do triângulo do fogo falsificado, situado entre a L, bem e mal e, portanto, uma transcendência do bem e do mal, em curso em suas estruturas, permitindo-lhes desembocar no aqui e agora. Somente o confinamento no triângulo luciferiano, situado na parte central da fronte, é sinal de que algo os leva para o ego, ou seja, seu próprio ego. Isso vai se tornar cada vez mais sensível, mesmo para aqueles cuja coroa radiante da cabeça foi ativada agora. Vai existir uma espécie de reforço de zonas vibratórias ao nível da cabeça. O que vocês perceberão, ao nível dessas vibrações lhes diz muito precisamente onde vocês estão. Eu repito, não unicamente em seus espaços interiores, mas em sua vida a mais banal. Questão, o que é quando se percebe o ponto ER, mas de modo algum os pontos INGIS? Se o ponto ER do coração está desperto, isso quer dizer que você está no coração. Não há mais então que se colocar a questão dos pontos INGIS. Lembrem-se de que alguns de vocês estão em fases mais avançadas, ou menos avançadas, em relação a vocês. O que eu disse é de uma maneira geral. Mas alguns já cruzaram esta etapa sozinhos e, outros, não ainda. Assim, portanto, se o ponto ER da cabeça ou do coração está ativo, após ter, obviamente, percebido a coroa radiante da cabeça, isso significa que há uma migração de sua consciência para o coração e, portanto, para a existência. Questão, é a mesma coisa que o ponto ER seja aquele da cabeça ou aquele do nono corpo. O ponto chamado ER, ao nível do nono corpo, está em ressonância e conectado ao ponto ER da cabeça, assim como alguns de vocês o percebem já. Assim, portanto, se vocês estão instalados, de maneira duradoura, no aqui e agora ou se a humildade e a simplicidade, em sua majestade, permitiram transcender o ego, Então, não há mais necessidade de estar no aqui e agora, porque vocês ali estão, sistematicamente, pela vibração do coração do ponto ER. Isso não os impede, nos momentos de desestabilização, qualquer que seja a origem, de levar sua atenção sobre os pontos INGIS da cabeça, para recentrarem-se no fogo do coração e não serem arrastados pelo fogo do ego planetário. Questão, o fogo do coração é um calor ao mesmo tempo que uma vibração. Bem amada, pode ser os dois, ou de modo concomitante, ou em alternância, ou por períodos. Esse fogo, chamado fogo do espírito, manifestando-se ao nível do coração e do corpo, corresponde ao que se poderia chamar uma irradiação pela luz, vibração extremamente rápida de partículas adamantinas, propiciando um fogo que não queima, mas que pode ser devorador, cuja tradução, quando está instalado e nem sempre em sua fase de instalação, pode fazer perceber, ao nível de sua consciência, um sentimento de morte iminente, ou de transformação iminente, a tal ponto que isso pode ser localizado ou será localizável, para alguns, correspondendo perfeitamente ao que Sri Aurobindo chamou o switch da consciência. Assim, portanto, a percepção, para cada um, pode ser diferente. Esse fogo é o fogo do espírito. Não se esqueçam de que vocês estão realizando o estado crístico, que riste, filhos ardentes do sol. Alguns de vocês, quando estão ao sol, sentem o calor, outros sentem agulhadas, outros sentem a vibração, mas é o mesmo processo inicial. Vocês compreenderam, o que faz a diferença? Não é que seu mental se apreende da vibração para saber e compreender se trata-se de um fogo, de agulhadas, de um calor ou de um frio, mas efetivamente da localização da própria vibração. Questão, é isso também, se não se sente os pontos em is, mas uma zona global? É exatamente o que eu disse. Questão, a que pode corresponder a impressão de ter a cabeça como levantada? Isso corresponde ao movimento do que é chamado décimo terceiro corpo, corpo de bindu, corpo de cristal, onde se situa sua mercaba individual, ou veículo ascensional, se preferem. Questão, por que sentir o ponto er da cabeça quando se olha algo? É a ativação da consciência unitária. Isso faz parte, aliás, de técnicas de meditação. A contemplação, com o coração, de um objeto na natureza pode perfeitamente desencadear isso. Isso significa que, naquele momento, bem amado, você está alinhado com seu próprio coração. Questão, por que, ativando o in is, sinto mais os pontos clareza e profundidade? Isso corresponde à instauração do que chamei a clarividência, ou visão profunda do coração. Eu lhes falei da cruz da redenção, que vocês todos conhecem, entre a L e o de Ingeis. Existem outras cruzes. Essas outras cruzes são, justamente, o ensinamento que desvendará um amigo, dentro de muito pouco tempo. Alguns de vocês, eu repito, superaram o Ingeis e sentem clareza, com outros pontos. São exatamente essas outras cruzes, chamadas cruzes mutáveis, que estão se desenvolvendo. Questão, quando se está na atenção e na intenção, está-se igualmente no aqui e agora. Estão, aliás, em equivalência, mesmo a ética e a integridade, que podem, ao nível da cruz fixa, passar de uma a outra, ou sobre o eixo a L e o de, ou sobre o eixo Ingeis, o que explica que aqueles de vocês que percebem esta cruz da redenção estão efetivamente redimidos na luz da unidade. Questão, ao mesmo tempo que os pontos Ingeis, sinto a projeção frente ao triângulo, sobre a fronte, cuja ponta desce até a raiz do nariz. Isso corresponde à reversão e ao fim da ilusão luciferiana. Questão, senti o lado esquerdo do corpo que tremia, em seguida, o lado direito, e, em seguida, ouvi um som muito forte, como um assobio extremamente potente. Bem amado, isso é chamado a integração da luz e a passagem na existência. Os sons, alguns de nós falamos disso longamente, sejam os sons interiores, que devem efetivamente ser percebidos, agora também no exterior, alguns de vocês começaram a ouvir esse som. Bem além do som da alma e do espírito, isso é chamado som da unidade, coro dos anjos, som do céu e da terra, despertados à unidade. É o que vive seu coração, é o que vive seu corpo, é o que vive sua consciência, por intermitência, pelo momento. Questão, esse som pode durar no tempo. Para aqueles de vocês que estão mais avançados, ele é adoravante permanente, e ele se amplifica a cada dia. Questão, sinto as energias ao nível da cabeça, do coração, vivo manifestações de grande alegria, independente dos eventos exteriores, mas não ouço o som. Isso significa que estou no amor emocional. Bem amada, a questão vem de seu mental e, portanto, do ego porque, a partir do momento em que há vibração da coroa radiante da cabeça e da coroa radiante do coração, ainda que o som não esteja ainda presente, ou muito distante, é claro que há acesso à existência. Questão, esse som pode estar presente unicamente de um lado ou dois lados ao mesmo tempo. Os dois são possíveis. Questão, durante um espaço de meditação percebe, na visão, imagens de mulheres transformando-se em imagens de monstros. Bem amado, qualquer imagem projetada no olho da consciência é, por essência, luciferiana. Assim, portanto, se quando de um processo vibratório unificado chega a certo número de imagens, são seus próprios monstros que se eliminam. Questão, quando a vibração é muito forte, é normal sentir como queimaduras no externo, nas partes intercostais e nas vértebras que correspondem à parte traseira. Sim, isso pode ser perfeitamente normal, dada a intensidade da vibração luminosa que chega atualmente. Questão, isso corresponde à integração, no corpo, dessa luz vibral? Pode ser, mas pode ser, também, resistências interiores, ao nível do ego desse corpo físico, na instalação da luz. Os dois são, em geral, aliás, conjuntos. Se vocês estivessem já na unidade, num mundo carbonado unificado, não seria mesmo questão de falar de estados vibratórios que se instalam atualmente, porque vocês estariam neles imersos, permanentemente. Questão, o que nos é pedido é então o ser como uma criança, ou seja, não ter passado e reagir com o coração, no aqui e agora. Não há reação no coração, há a ação exata. Não é mais uma reação. A reação é sempre procedente da dualidade. Questão, agir como uma criança corresponde a isso? Sim, na condição de que seja realmente a criança interior e que não seja a criança rebelde, ou a criança egoica. Por isso, há as vibrações para saber onde vocês estão, e o que vocês fazem. Não temos mais perguntas, agradecemos. Bem amados filhos da luz, minha luz azul desce em vocês e ressoa em vocês, com meu amor e minha gratidão. Até breve. Tradução CLG. A USTREIS DIMENSIONS, 1º de abril de 2011, Mensagem Atemporal.